Vem chegando a mais abusada do carnaval virtual É muito bom servir a lata Solta as pulgas aí Olha só quem chegou latindo aí Mordendo canela, voaça, bucaí Errei de avenida, foi a emoção Deixa eu me retratar pra evitar punição Olha só quem chegou latindo aí Mordendo canela, voaça, bucaí Errei de avenida, foi a emoção Deixa eu me retratar pra evitar punição Levante, é hora Vai começar a sacanagem Vira lata dando show de simpatia Vem embarcar nessa viagem No isopor já coloquei os belisquetes Cerveja gelada Pega os moleques Fecha a casa Alimenta o caramelo Saí correndo e lá se foi mais um chinelo Marquei bobeira Desculpa amor Não tirei da tomada o ventilador Lá vem o trem Me leva Madureira é a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão Lá vem o trem Me leva Madureira é a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão A flambro busão tá dando volta Nem parece que é domingo nessa joça O motorista passou voando na taquara O trocador travou a neide na catraca Na janela já sinto a brisa do mar Não consigo disfarçar a euforia Praia lotada Onde nós vamos ficar Seu Mauro já abriu a cervejinha A volta para casa é uma aventura Com lutação é que eu senti as assaduras No aviãozinho A mensagem é uma só Viralata vai subir Também queremos um lugar ao sol Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rumo a sapucaí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar punição Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rumo a sapucaí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar punição Levante é hora Vai começar a sacanagem Vira lata Dando show É simpatia Vem embarcar nessa viagem No isopor Já coloquei os pelisquetes Cerveja gelada Pega os moleques Fecha a casa Alimenta o caramelo Saí correndo E lá se foi mais um chinelo Marquei bobeira Desculpa amor Não tirei da tomada O ventilador Lá vem o trem Me leva Madureira É a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão Lá vem o trem Me leva Madureira É a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão A filam pro busão Tá dando volta Nem parece que é domingo Nessa joça O motorista passou voando Na taquara O trocador travou A neide na catraca Na janela Já sinto a brisa Do mar Não consigo disfarçar A euforia Praia lotada Onde nós vamos ficar Seu Mauro Já abriu a cervejinha A volta para casa É uma aventura Com lotação É que eu senti As assaduras No aviãozinho A mensagem é uma só Viralata vai subir Também queremos um lugar ao sol Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rua, sabo, caí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar punição Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rua, sabo, caí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar punição Levante, é hora Vai começar a sacanagem Vira lata Dando show de simpatia Vem embarcar nessa viagem No isopor já coloquei os belisquetes Cerveja gelada Pega os moleques Fecha a casa Alimenta o caramelo Saí correndo e lá se foi Mais um chinelo Marquei bobeira Desculpa amor Não tirei da tomada O ventilador Lá vem o trem Me leva Madureira é a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão Lá vem o trem Me leva Madureira Madureira é a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão A fila O busão tá dando volta Nem parece que é domingo Nessa jossa O motorista passou voando na taquara O trocador travou a neide na catraca Na janela Já sinto a brisa do mar Não consigo disfarçar a euforia Praia lotada Onde nós vamos ficar Seu Mauro já abriu a cervejinha A volta para casa é uma aventura Com lotação é que eu senti as assaduras No aviãozinho A mensagem é uma só Vira lata vai subir Também queremos um lugar ao sol Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rumo a sabucaí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar punição Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rumo a sabucaí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar punição Levanta é hora Vai começar a sacanagem Vira lata dando show Que simpatia Vem embarcar nessa viagem No isopor já coloquei os perisquetes Cerveja gelada Pega os moleques Fecha a casa Alimento caramelo Saí correndo E lá se foi mais um chinelo Marquei bobeira Desculpa amor Não tirei da tomada O ventilador Lá vem o trem Me leva Madureira É a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão Lá vem o trem Me leva Madureira É a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão A filam pro busão Tá dando volta Nem parece que é domingo Nessa joça O motorista passou voando Na taquara O trocador travou A neide na catraca Na janela Já sinto a brisa do mar Não consigo disfarçar A euforia Praia lotada Onde nós vamos ficar Seu Mauro já abriu a cervejinha A volta para casa é uma aventura Com lotação é que eu senti as assaduras No aviãozinho A mensagem é uma só Viralata vai subir Também queremos um lugar ao sol Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rua, sabo, caí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar punição Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rua, sabo, caí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar punição Levante, é hora Vai começar a sacanagem Vira lata Dando show de simpatia Vem embarcar nessa viagem No isopor Já coloquei os belisquetes Cerveja gelada Pega os moleques Fecha a casa Alimenta o caramelo Saí correndo E lá se foi mais um chinelo Marquei bobeira Desculpa, amor Não tirei da tomada O ventilador Lá vem o trem Me leva Madureira É a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão Lá vem o trem Me leva Madureira É a próxima estação O pagode vai rolando Que delícia Se der tempo Quero ir ao mercadão A fila Probusão Tá dando volta Nem parece que é domingo Nessa jossa O motorista Passou voando Na taquara O trocador Travoa Neide na catraca Na janela Já sinto A brisa do mar Não consigo disfarçar A euforia Praia lotada Onde nós vamos ficar Seu Mauro Já abriu a cervejinha A volta para casa É uma aventura Com lotação É que eu senti As assaturas No aviãozinho A mensagem é uma só E a lata vai subir Também queremos Um lugar ao sol Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rumo a sabucaí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar a punição Olha só quem chegou Latindo aí Mordendo canela Rumo a sabucaí Errei de avenida Foi a emoção Deixa eu me retratar Pra evitar a punição Levante Quanto é hora Vai começar A sacanagem Vira lata Dando show Com simpatia Vem embarcar Nessa viagem No isopor Já coloquei os perisquetes Cerveja gelada Pega os moleques Fecha a casa Alimenta o caramelo Saí correndo E lá se foi Mais um chinelo Mas